Bom dia meninas, hoje é domingo, dia dos pais, estou aqui com o meu moze, minha família aqui, meus guris Vamos, vamos ao cinema, pegar um cineminha e lá eu mostro um pouquinho pra vocês Música Vamos agora assistir o meu vizinho, meu caminamento já caiu Meu maridão aí, Sérgio Lopes Esse aqui é o patrão, esse aqui é o dono do shopping minha gente Então meninas, é uma sessão especial só pra quem é funcionário do shopping O meu marido, ele trabalha no shopping assim, não é em loja, ele é funcionário do shopping Então é uma sessão só para os pais E podia trazer seus filhos, então viemos todos, ó, ele ganhou a camisa, ó Ganhou a camisa no dia dos pais e estamos esperando abrir lá a sala pra gente poder entrar Música 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 Música